Será que existe realmente um passo a passo para o sucesso? Olá, meu nome é Valderley Jesus e hoje eu vou falar sobre quatro exercícios-chave que você pode implementar, quatro exercícios simples que qualquer pessoa pode implementar para alcançar o sucesso, para alcançar êxito nos seus objetivos, nos seus projetos. São coisas que você pode fazer aí da sua casa, de qualquer lugar da sua casa e que vão ter êxito se você seguir. Bom, todos nós queremos saber o segredo do sucesso, nós queremos ter sucesso, queremos ter êxito nos nossos projetos. Existem certas atitudes que nós devemos fazer para ter tal êxito, para ter o sucesso nesses projetos. Não basta simplesmente fazer as coisas, você tem que fazer as coisas de uma certa maneira, de uma certa forma, de um determinado jeito que te conduza a sucesso. Tanto isso é verdade que você pode ver que muitas pessoas que trabalham no mesmo emprego, ou que têm o mesmo ramo, que têm o mesmo negócio, alguns têm êxito, alguns têm sucesso nesse mesmo negócio, alguns têm êxito nesse mesmo desemprego, e outros não, porque essas pessoas talvez façam as coisas de uma maneira que outras pessoas talvez não estão fazendo da mesma forma. Estão fazendo as coisas simplesmente, simplesmente fazendo, mas não estão fazendo dessa certa maneira correta. Bom, existem quatro exercícios básicos, quatro exercícios simples que qualquer pessoa pode fazer, que estão rápidos de fazer e que garante sucesso em qualquer empreendimento, em qualquer empreitada, em qualquer objetivo que você deseja fazer. Se você fizer, você terá êxito. O primeiro desses exercícios, que é um exercício que eu estou fazendo desde o início do ano, nós estamos já no que é dezembro, 20 de dezembro, essa hora já é mais de meia-noite, já é 20 de dezembro de 2015, e desde o início do ano que eu comecei a fazer meditação. Não é algo fácil do início para quem está fazendo, mas esse é o nosso primeiro exercício, então vamos colocar da ordem aqui, da ordem que é os passos, os procedimentos. Então, os primeiros exercícios são a meditação, e eu particularmente estou fazendo isso desde o início do ano. Para mim, particularmente, não foi algo muito fácil de começar, porque a meditação existe que você tranquiliza a mente, acalma a sua mente, e aparentemente, eu por fora, aparentemente, aparentemente, eu ser calmo, mas a minha mente, a minha cabeça, ela está sempre a mil, ela está sempre passando um monte de coisa, e na hora de aquietar a mente, aí parece que os pensamentos começam a surgir com mais frequência, com mais velocidade, eles jogam para um lado e para o outro, e eles parecem que tem, mas eles não querem realmente se acalmar lá, então foi um pouco difícil. Mas aí você vai começando aos poucos, né? Eu comecei fazendo cinco minutos, depois foi para dez minutos, hoje eu faço vinte minutos todo dia pela manhã, e também à noite, né? Aliás, essa última semana eu não tenho feito muita noite, porque eu tenho trabalhado em uns projetos aqui até mais tarde, e às vezes não dá tempo, mas pela manhã eu faço todos os dias, desde que eu comecei. Aí, às vezes, dá no início, às vezes eu não conseguia, não conseguia, agora já está bem mais, mas, como que eu posso ser bem mais acentuado, esses exercícios, está bem mais, tenho mais controle, então já consigo meditar melhor. Mas, no início não foi fácil, mas que você também, você vai ter dificuldade, claro, é normal, se você ainda não tem o costume de fazer isso, se você ainda não, não é o que você tenha conhecimento, você também vai ter dificuldade, mas é normal, e com certeza você também vai passar, vai passar por isso, vai transpor, vai ultrapassar essa barreira, essa barreira, e conseguir também fazer a sua meditação, normalmente. Então, mas esse é um exercício, é um exercício muito poderoso. Nesse exercício, você vai acalmar a sua mente, onde você vai se ligar com as coisas, porque tudo aqui à nossa volta é interligado, nós pensamos que somos um aqui e o resto está separado, mas, na verdade, não é isso. Nós todos fazemos parte dessa mesma matéria, desse mesmo, esse mesmo, o Napoleão chamou desse ETA, dessa inteligência divina, que, na verdade, o ar que está passando aqui, é a mesma matéria, a diferença é que ele está um ar mais, mais, mais denso, ele é mais denso, enfim, sei que nós estamos mais sólidos, nossa matéria está mais sólida, nossa energia, nós estamos a mesma matéria, e nós estamos tudo ligados. Quando nós acalmarmos essa mente, conseguimos chegar lá no ponto de acalmar essa mente, nós conseguimos estar conectados com essa matéria, com essa inteligência divina. Você pode observar que as pessoas que de fato são iluminadas, essas pessoas, as coisas fluem para elas mais facilmente, elas vivem mais em abundância. Não necessariamente elas são milionárias ou milionárias, essas pessoas, mas muitas vezes elas nem precisam ser tão milionárias em termos de dinheiro, enfim, porque as coisas fluem para elas mais facilmente, mais abundantemente, não sei, parece uma correnteza, elas estão sempre andando junto com a maré, porque elas estão mais conectadas com isso, são pessoas que de fato são iluminadas, que estão mais conectadas com isso. E nós também podemos alcançar isso, talvez não seja da noite para o dia, mas nós também conseguimos, isso à medida que nós evoluímos a nossa consciência, nós conseguimos aumentar, evoluir nossa autoconsciência, então nós também conseguimos chegar nesse nível de estar ligado com essas coisas, com essa inteligência divina, captar ideias, captar oportunidades e empreender com êxito. Então esse é o nosso primeiro exercício, meditação. Procure fazer sua meditação, comece a fazer a meditação, só há 10 minutos por dia pela manhã, procure um lugar calmo, um lugar tranquilo e faça sua meditação. Numa meditação também não tem muito a ver com aquilo lá, ficar lá, não é aquilo. Meditação é pode simplesmente sentar, procurar um lugar, uma cadeira confortável, uma cadeira mesmo na sua casa, um lugar tranquilo, um horário que seja tranquilo e ficar lá, tentar somente se concentrar na sua respiração, respirar, respira, inspira, inspira, respira e observar essa respiração. Simplesmente deixar a mente, deixar... Quando vem aquele pensamento que vão vir, que eles são teimosos, eles vão vir e você deixa passar. Deixa ele vir e não fica brigando com ele. Deixa ele vir e deixa passar aquilo e vai deixando a calma. Com o tempo você vai aprendendo a dominar mais essa técnica. Depois você chama... Outro passo, segundo passo é reformulação. Mas que diabo é essa reformulação? Simplesmente quando você tem pensamentos, seus pensamentos negativos, você vai transformá-los em atitudes positivas. Pegar toda vez que esses pensamentos vêm na sua mente, eu agradeço, eu agradeço a informação, mas eu prefiro pensar da minha forma, da forma como eu quero ver, como eu quero pensar, como eu quero ver as coisas. Nós vemos muita miséria no mundo, muita pobreza e nós ficamos observando isso, né? Nós ficamos dando mais êxito a essas pobrezas, a violência, do que a abundância que há no mundo. E há mais abundância do que pobreza e há mais paz do que guerra. Tanto é verdade que quando essas coisas acontecem, elas são notícias, mas aí nós damos mais êxito nós damos mais êxito do que a verdade, a verdade absoluta, a verdade divina. Nós damos mais êxito, damos mais miséria, damos mais importância à violência do que as coisas boas, meu filho. Então, toda vez que você vê essas coisas, você está observando isso, procure focar nas coisas boas, nas coisas que estão à sua volta, que também na sua volta tem muitas coisas boas. Uma forma de fazer isso é começar a fazer um diário de gratidão, uma lixinha. Procure fazer cinco coisas para agradecer todos os dias, talvez pela manhã ou à noite, antes de dormir, agradeça a noite antes de dormir, é legal porque antes de dormir você vê o que aconteceu no seu dia, que foi de positivo, e procure focar no positivo, escreva lá, faz a sua lixinha todo dia, você vai criando o hábito e isso, ao passar do tempo, isso vai ficando automático para você e você consegue perceber as abundâncias mesmo em meio à miséria. Isso é o que o Wallace Walter chama de pensar, pensar de verdade, indiferença das aparências. Muitas pessoas, a maioria de nós, a maior parte do tempo, temos pensamento, aquelas memórias reencenadas, aquilo que nós já vivemos e elas continuam na nossa mente. Mas pensar, indiferença das aparências, é mais difícil. Então, comece a fazer isso. Em vez de ficar focando no negativo, foque nas coisas boas, no positivo. Faça a sua lixa de gratidão, que isso vai ajudar bastante você se manter no positivo. Terceiro exercício, visualização. Visualizar a sua situação ideal, visualizar a sua condição ideal. Se você quer ser empresário, quer fundar a sua empresa, quer abrir o seu negócio, comece a focalizar, comece a se visualizar no seu negócio, depois desse negócio, depois dessa empresa, trabalhando nesse local. Separe alguns minutos por dia, 10 minutos, 15 minutos, para você focalizar nisso, para você mentalizar isso. No livro Quem Pensa e Enriquece, o Apolo Hill, ele fala muito, dá muitos exemplos de R. Ford, de Edson. As pessoas tinham umas salas, umas salas apropriadas, onde quando eles tinham dificuldade, eles ficavam lá, eles passavam horas por dia, meditando, visualizando, lá na frente, visualizando as coisas já prontas, como eles queriam que fizessem. E encontravam soluções para fazer o que eles queriam fazer. Então, faça isso também, faça uso da visualização. Tente encontrar um ponto onde você consegue misturar a sua visualização com o seu sentimento, aquela mais poderosa, quando tem esse sentimento envolvido. Então, procure, ouça uma música, sei lá, pense em algo que você quer, pense no seu objetivo definido e tenta viver essa emoção como isso já alcançado. Isso, e também, outra coisa que eu ia ressaltar é a visualização, que muita gente tenta fazer a visualização para algo que estão desesperadamente necessitado. Aí, em vez de ser um algo divertido, em vez de ser algo agradável, acaba sendo carregado com emoções negativas, com medo, com escassez. Em vez de focar no que elas estão tentando construir, elas estão focando naquilo que estão tentando se livrar. Ou seja, se eu focar na minha riqueza, na minha abundância, elas estão focando na pobreza, na falta, na escassez, na miséria. E aí, não acontece, aí eles vão falar, ah, mas eu faço isso e não acontece. Na verdade, eu tento fazer isso e não acontece, né? Porque, na verdade, enquanto eu deveria estar focando no que eu quero, eu estou pensando no que foco no que eu quero, mas estou pensando no que eu não quero. Então, pense no que você quer e faça isso todos os dias. Separe um tempo, peça um horário e faça isso que eu garanto a você que funciona. automotivação, né? Outra coisa importante, automotivação. O que motiva você? O que te dá motivação pessoal para você seguir os seus projetos, os seus objetivos? Identifique o que te dá motivação e siga isso. Tenta viver isso mais vezes ao dia, né? Motivação, zig, zig, diz que motivação tem que ser igual tomar banho, né? Tem que ser todos os dias. Todo dia você banho, todo dia você tem que tomar banho. É claro que tem algumas pessoas que não gostam de banhar, mas tem que tomar banho todo dia, né? Essas pessoas que não banham, você sabe o resultado, né? Elas não são muito agradáveis de ficar perto. Mas, então, encontre algo para você motivar. O que te motiva? São seus filhos? Por que você tem os seus projetos? Por que você quer alcançar o que você quer alcançar? São seus filhos, seus pais, você mesmo, o seu carro, o seu dinheiro, a sua casa, enfim. O que motiva você para alcançar o que você deseja alcançar? Tente identificar isso e mantenha isso na mente de uma forma conforme como eu falei, é manter, escrever isso, escrever isso todos os dias. Eu aprendi isso com o Marcos Trombetta, né? O Marcos Trombetta também conta que aprendeu com o Brian Tracy, né? E, parece, eu tenho contado primeiro com esse exercício com o Marcos Trombetta. Escrever todo dia as metas. Aí, assim, você te mantém motivado. E também é uma forma de você já faz o seu, ou até uma certa, uma mini visualização, né? Porque você já faz o seu leitor e você está anotando aquilo ali, você está exercitando aquilo. O teu cérebro está acostumando com aquilo, com aquela ideia. Ele vai colocando aquilo na tua mente, impregnar aqui no teu subconsciente. E você começa a identificar oportunidades mais facilmente. Então, faça isso para o seu exercício e se mantenha automotivado, tá? E uma dica extra, que era quatro passos, foi quatro passos, já foi motivação, já foi meditação, reformulação, visualização e automotivação. Mas uma dica extra, né? Você percebeu que tudo isso, que todos os espaços que eu passei, termina com a ação. Então, essa dica extra não poderia ser diferente, seria a ação. Somente ficar, somente meditar não vai resolver. Isso vai te colocar para aumentar o teu nível de consciência, mas não vai resolver. Isso por si só não resolve a tua vida. Somente o fato de reformular, pensar os seus pensamentos, enxergar as coisas positivas, mas não fazer nada também não vai adiantar. Você tem que agir. Visualizar também. Vai se apresentar as oportunidades, mas você tem que agir quando a oportunidade vai apresentar. E estar motivado também, somente motivado, não é somente empolgado, não é somente ir lá, uhul, agora vai dar certo. Não é isso, tá? Motivado, como eu falei, ter os pensamentos, estar com as suas metas na mente, seu objetivo, claro, e sua meta bem definida. E estar, de fato, encontrar o ponto que te motiva para alcançar o teu êxito, o teu sucesso, o teu objetivo que você deseja alcançar. Mas, depois de tudo isso, tem ação. Porque quando a oportunidade estiver lá, você tem que agir. Eu gosto da citação lá do... Do Joey Vitale, no filme Segredo, que ele fala lá. Quando a oportunidade estiver lá, quando a inspiração estiver lá, age. Você tem que agir. Então, todos os passos que eu falei aqui, isso termina com a ação. E não foi de propósito, na verdade, tá? Depois que eu escrevi, eu percebi. Tudo isso termina com a ação. Então, age. Você tem que agir. Quando a oportunidade chegar, não fica procrastinado. Tome uma ação, tome as medidas necessárias para alcançar o que você deseja alcançar. Bom, esse é o nosso par, o nosso vídeo de hoje, a nossa mensagem para hoje. Eu espero que esse vídeo possa ser útil para você. Espero que esse espaço possa servir para você, sim, como serviu e estão servindo para mim. E que você possa alcançar tudo aquilo que você deseja. Então, por hoje é só. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fique na paz e até o próximo vídeo.